A gente tá de volta, são 11 horas, a pessoa volta assim, né? A pessoa volta toda desajeitada, agora sim, tá bonitinho, ó. São 11 horas e 44 minutos, é porque quando a gente olha assim, a gente sabe quando tá com ele, tem que tá bem arrumada, né? Porque tá no ar o quadro, agora tá chique. A gente, na hora, no intervalo aí, já solta uma nos peitos, né? Tá tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. E você, tá linda, né? Olha que essa foto maravilhosa. Maravilhosa. Sapatinho de luxo. O estilo executivo. Sapatinho de luxo, rapaz, sapatinho de luxo, só tem coisa bonita. Olha, arrasou. O estilo executivo, fim, né? Hoje eu tô assim, né? Hoje eu tô vivendo em blazer. Dificilmente eu uso blazer no programa, eu acho que o blazer é o... É o estilo executivo que já tá meio demodê, eu compiro todas as roupas. A quinta-feira que inicia o ano, né, Márcia? Então ela já inicia o ano e grande estilo. Não é dia primeiro que começa o ano com essa mulher, não. É depois do carnaval. É depois do carnaval, né? Porque eu pulei muito carnaval, né, Jean? Isso. Deita a Jean na cama dela, assistindo uma boa televisão, com o esposo. Com uma tiarinha de unicórnio, porque a gente curte o carnaval em casa, mas com estilo. E como é que foi o carnaval? O que você olhou por aí pelos looks da cidade? Foi bem agitado o carnaval e a gente vai trazer algumas imagens pra comentar algum dos looks. Que as pessoas esse ano foram bem ousadas, né, Márcia? Como você falou aí da tiarinha de unicórnio, que foi bastante sucesso. E a gente vai mostrar algumas imagens agora pra vocês dar uma olhadinha. Eu queria saber como foi que começou essa história do unicórnio. Pois é, bem interessante, né, Márcia? Porque a gente sabe que tem... Na verdade... Já vinha antes. A gente sabe aqui que, por exemplo, a nossa... A nossa Jeane, que vem de lá da Três Elefantes, trazer aqui as nossas maquiagens toda terça-feira. Ela já tinha trazido alguns pincéis com cabo de unicórnio, de chifre de unicórnio. Sim, a moda, porque assim, a moda, na verdade, ela é sempre lançada pelas blogueiras. As blogueiras é que lançam a moda, entendeu? Então, a Carol Hay, que é daqui de Manaus, ela, na verdade, lançou, através do maquiador do João Paulo, uma maquiagem de unicórnio. Então, assim, ele, na verdade, teve uma exposição muito grande e isso pegou. As blogueiras, elas têm uma influência muito grande, não só aqui no Amazonas, como em todo o Brasil. No mundo inteiro, né? Sim, então o que elas lançam se torna uma febre. Uma febre, virou uma febre mesmo. A gente viu a coisa saindo dos pincéis, foram pras cabeças, pras roupas, pra maquiagem, realmente, como a Carol Hayen. E aí, como é que foi o nome dela mesmo? Carol Hayek. Hayek. Sabe que eu falei um Hayen. Nome chiquérrimo, né? Falei um Hayen aqui rápido. Engatou, mas saiu. Pra ver se não saía errado, mas não saiu direito. 11 horas e 46 minutos, qual é a primeira imagem que a gente vai ver? Nós vamos chamar agora as imagens de alguma das bandas. Olha só. O Sultão. É o Sultão, né? Sultão. Aquele ali de trás nem quis se fantasiar. Olha que coisa sem graça. Ele botou, ele foi bem ousado, né, Márcia? As pessoas, na verdade, elas não têm medo. É. E quando elas vão pro carnaval, elas gostam de se sentir à vontade. É o momento que elas estão livres. Então, é livre o tema que cada um possa buscar, se sentir à vontade. Pode perceber que essa moça do lado, ela tá com uma blusinha casual e ela já colocou uma tiarinha da Mika e já ficou perfeito no look dela, né? É. Ficou ótimo. Acho que você tem que ser descontraído, né? Sim. Tem que ser extrovertido. Vamos ver o próximo. Tá chato no carnaval. Cadê o próximo look de carnaval? Atenção. Isso aí, eu não entendi. Foi o look já bem preparado. Uma mistura de palhaça com frevo. Palhaça com frevo, burca, porque ele tá todo coberto. Uma coisa assim, meio estranha. Todo coberto. Eu acho que ele não quis mostrar muita identidade dele, né? Acredito que com certeza era um rapaz bem... Ou com certeza saiu sem a esposa saber, tava... Gente, que coisa, né? Na identidade secreta dele. Mas a gente vê que é pernambucano, que tá com a bandeira de Pernambuco, que tá vestido com a bandeira de Pernambuco. Estilo palhaço com uma sobrinha de frevo. Com a sobrinha de frevo, que é característico do carnaval pernambucano, que é o frevo, né? E a gente tá vendo ele curtindo aí. Solta aí a imagem um pouquinho, Cris. Olha aí, as saias de tule, que tiveram bem alta, as lojas, todas elas postaram bastante nessa saia de tule. A gente viu lá na Queen's Store. Sim, tem muito lá, saiu bastante, fez um sucesso. Lá na Estilo de Maria também ela lançou esse estilo. E a mulherada adotou bastante, olha aí, ó. E olha a blusinha de unicórnio aí, ó. É o que a gente acabou de falar. Né? Olha a blusinha de unicórnio. Ah, o unicórnio é uma figura mítica, né? Porque vem de um mito. E... Mítica e mística. Porque tem toda uma magia, né? Envolvendo a figura do unicórnio e tudo. E a gente sabe... E justamente, acho que porque tem essa magia e toda essa história... O público adota, né? ...do unicórnio, a pessoa acaba gerando uma fascinação, né? Sim. A gente tá vendo que já tem coelhinho dando o ar da graça. Olha aí, olha aí. Já em referência à Páscoa, né? As meninas todas de saia de tule, ó. Onde você via carnaval... Eu, na verdade, só fui pra duas bandas, tá? Foi pra banda do Vera Alves e foi pra banda do Galo ontem. Ante ontem. Ontem, não é verdade? Na terça-feira. Foi o dia de ontem, foi na terça, né? E aí, a gente via muito isso lá. Via muito mesmo. Muito coelhinho, né? Adotando muito a saia de tule. Do coelhinho, eu só gosto mesmo do chocolate. Olha a outra, colocou um meião ali, massa. Uma coisa bem contraída. Com uma blusinha branca. Meio escolar, né? Assim. Ficou bem interessante. Elas criam, né? Elas têm muita criatividade. Elas criam, elas... Em cima da hora, entendeu? Elas vão criando, vão montando o que elas têm. E elas procuram facilidade de encontrar e assim vai. Agora, esse aí, isso é o que? É um smurf? Smurf. Essa daí foi uma preparada bem elaborada, né? É, porque a gente olha rápido assim... Uma pintura corporal, com uma calça. Uma pintura corporal, com uma calça, né? Sim. Mas não é, acho que é um smurf, né? É uma mistura, né? Eu não sei o que é isso. É ali do lado de um casalzinho de marinheiros, né? O casal de marinheiros já está bem padronizado. É complicado você vestir cores, você pintar o corpo no nosso clima, porque choveu muito nesse dia, essas imagens são imagens da banda do... Aqui está a Feira de Chico, encontra muito, viu? As pessoas trabalhando com restinho de brilho, com aquele restinho de maquiagem, que não sai totalmente. E a gente está vendo aí, isso aí foi no dia do galo, essas fantasias que você está acompanhando, essas imagens, são de pessoas do galo e choveu muito naquele dia, viu? Choveu, mas mesmo que chuva massa, as pessoas estavam lá em peso, pulando folia, nossa, foi uma coisa incrível. As pessoas, elas realmente aproveitam mesmo o período do carnaval para se divertir, né? Para sair, brincar, descontrair. Agora, quem não teve muito tempo para bolar uma fantasia, bolou uma plaquinha. Essa plaquinha que você está vendo aí, olha, que o Cris teve até o cuidado de copiar aqui a letra da plaquinha, é um trecho da música do Reginaldo Ross, que foi o homenageado Eu pedaço de mal caminho, a medida certa para o meu carinho, a coisa mais linda que eu conheci. É uma declaração de amor. Eu quero ver o Ricardo trazer essa música agora, Ricardinho. Solta a música do Reginaldo Ross aí, não, né? Devia ter trazido, devia estar pronto já isso, hein? Não estava preparado, né? E aí a gente viu outras plaquinhas também, Tô na Rede, Uber. As pessoas, elas aproveitam, né, Márcia? Porque ela sabe que a imprensa local vai estar sempre presente nas bandas para fazer a declaração. A Sabrina Sato, tu viu? A Sabrina Sato no camarote, ela colocou, fez uma declaração linda para o namorado dela, escrito Duda. Baseado numa fantasia já da Luma de Oliveira, em homenagem ao Aik Batista. Que repercutiu bastante, repercutiu bastante. Na época repercutiu bastante. Porque, olha, eu vou dizer uma coisa para vocês, segura rapidinho essa imagem aí. O mundo está ficando meio chato. É tanta gente preocupada com opiniões, com conceitos, com preconceitos, que acaba fazendo com que uma piada vire um problema, né? Então, a gente falou, peraí, deixa eu virar aqui, esprelhó, é mais seguro. Então, na época que a Luma de Oliveira fez essa brincadeira, ela estava vestida de gata e ela botou uma coleirinha no pescoço com o nome de Aik Batista. Eu me lembro exatamente, foi uma polêmica, porque a mulher não pode se subjugar. Foi uma brincadeira, gente. Vamos lá ter um pouco mais de suavidade nesse mundo, parar de levar tudo a sério, parar de levar tudo com muita ferro e fogo. Foi uma brincadeira. Ela fez uma brincadeira e a Sabrina Sato repetiu a brincadeira agora. Repetiu a brincadeira e hoje a imprensa viu de uma forma totalmente diferente do que na época as pessoas viam a Luma. Ah, as mulheres de plantão. Olha, Márcia, é até interessante. A Joju Todinho, não sei se você conhece, que ela está explodindo aí na mídia, ela deu uma declaração, uma frase que ela fala uma coisa bem interessante. que ela disse que para a gente mudar o mundo, a gente tem que primeiro mudar nós mesmos, cada um mudar em si. Então assim, não adianta a gente querer mudar o mundo se a gente não consegue se mudar. Então hoje em dia as pessoas estão muito preocupadas em comentar o próximo, o que as pessoas estão fazendo da vida delas. só que elas esquecem que a única, o único poder no mundo que pode nos julgar é Deus. Só Ele mesmo que pode nos manter em pé e só Ele que pode nos julgar. Olha, eu vou te falar uma coisa. Foi bem interessante que essa reportagem repercutiu muito na internet. E a Jojo Todinho que está aí na mídia, está muito comentada, né? Com a música lá que ela trouxe, O Que Tiro Foi Esse? Ela está no auge da mídia. E hoje eu entendo por que esse sucesso dela, porque ela é uma mulher que tem uma inteligência grande. Ela é muito inteligente. E olha, eu vou dizer uma coisa para vocês. É uma mulher bonita, não me interessa qual é o tamanho dela, ela é bonita. Ela é uma mulher que tem a personalidade dela, que eu acho que isso aqui é o mais interessante. É você ter personalidade. Não tem coisa mais bonita do que ter personalidade, do que ter caráter. Isso é extremamente importante. E falando sobre essa situação do ser muito pesado, que hoje o mundo está muito pesado, com esse negócio de preconceito e tudo, eu tomo café no seu Rui. Um beijo para o seu Rui, um beijo para a dona Nelly, para todas as meninas. E o seu Rui, que é bem antigo, já tem muita experiência com carnaval, já são de outros carnavales. O seu Rui estava lá ouvindo aquela música, Maria Sapatão, Sapatão, Sapatão. De dia é Maria, de noite é João. O seu Rui estava lá ouvindo com a mão no queixo. Eu falei, seu Rui, você está ouvindo uma música de carnaval. Mas naquela época não tinha maldade, né, Rácia? Por que o senhor está tão triste? Porque, minha filha, hoje em dia eu não posso ouvir mais essa música alto. Porque se eu botar essa música alto, vai dar preconceito, porque todo mundo está frescando. Seu Rui falou assim mesmo, está todo mundo encrencando com tudo, né? Então a gente tem que parar com isso, tá? Vamos tentar. Por isso que na frase dela, ela deixa bem claro isso. Ela disse que se o ser humano não mudar em si, não adianta ele tentar mudar o mundo que ele não consegue. Foi até interessante. Eu vi uma postagem que a Anitta postou e ela deixa bem claro. O carinho que ela sente pela Jojo é porque ela é uma mulher simples, uma mulher verdadeira, uma mulher sem maldade. Então hoje a gente entende por que ela está no auge do sucesso dela. Então está pronto. A gente já deu o recado. Vamos lá. Vamos seguir com o nosso quadro, falar de looks. Olha aí, várias plaquinhas. Agora olha essa fantasia, gente. Olha que interessante. Que isso, amor de Deus. Doente, estava no soro lá na Banda do Galo, né? Agora me diz o que tem aí dentro, Márcia. Esse soro é o soro de cevada. Cerro de cevada, olha só. Estava com a... Abre a imagem, solta um pouquinho mais a imagem de Cris, porque ele estava com a médica. Ah, tá. Porque ele estava com a médica dele, que inclusive foi ela que recomendou esse soro, que é a esposa, que estava lá no meio da brincadeira. Não sei se é a esposa, mas estava junto com ele lá. Então o que vale é a criatividade, né, João? Sim. É um momento único, né? É a inovação do ser humano. Hoje ele inova, ele quer brincar, ele quer se divertir. Então ele busca a criatividade dele, né? A gente vê que é bem interessante. A gente vê várias fantasias. As pessoas, elas veem o que elas têm em casa, o que elas conseguem próximo. Elas vão... Elas se sentem realizadas. Então o principal para o momento é esse. É comemorar a vida. Eles estão comemorando a vida, estão comemorando só o carnaval. Tem mais imagens? Olha que linda. Agora as imagens das blogueiras de Manaus. Essas são as blogueiras daqui da nossa cidade. Obrigada. Maquiagem, muito brilho assim no rosto, né? A gente viu aí. Sempre a característica do carnaval, eu sei. Mas a gente vê assim, sempre essa textura, né? Olha que lindo. Olha essa fantasia ali. Demais. O que é, gente? É uma anzinha vermelha, né? Uma anzinha de vermelho. Normal. E esse de escoteiro? Ai, eu tô chique. Ah, esse aí é aquele personagem, é o escoteiro do filme Up, nas alturas. O filme é emocionante, lindo, lindíssimo. Viu que ele expulsa sempre a criatividade. E olha lá o balão, né? Exatamente a característica do filme, que o filme traz, né? Que o velhinho, ele realiza o sonho dele de viajar pelo mundo com balões. Olha o nosso modelo daqui em história. Que charme. Que charme. Aplausos. Maravilhosa. Os meninos aqui, olha. Carlinho, não vale nada, né, Carlinho? Essa fantasia é de quê, gente? Ousadia. O nome dessa fantasia é Ousadia. Olha só esse toque sobreposto, ela pegou, fez um recorte bem lindo na camisa, colocou esse detalhe que é um cinto sobreposto em cima do short dela, jeans, e olha a perfeição que ficou. E olha, é interessante dizer rapidamente, antes da gente comentar essa fantasia, e quem não tá afim de se fantasiar, estiliza ali a roupa que tem, que foi o que ela fez, né? Coloca o que ela quiser, ou pedraria, ou mochinha, ou o que quiser, e vai curtir o carnaval de qualquer jeito. E vai curtir o carnaval de qualquer jeito. Olha a Mulher Maravilha aí, ó. Mulher Maravilha misturou com unicórnio, né? Sim. A fantasia que eu tava comentando isso aqui logo na entrada, ó. Vai Larina, Mulher Maravilha, com unicórnio, que importa ser feliz. Só elas postarem nas redes sociais que todo o público adota, né, Mácia Moda. Elas publicaram nas redes sociais dela, e toda a mulherada quer vestir, dá o segmento que elas usam. Essa loja de onde? É da Queens? Da Queen Story. Essa é a loja da Queen Story. Ó, vai malandro fazendo uma referência à música da Anitta, que bombou. Ali é a do meio, não tô enxergando muito bem, não sei o que que é. Eu sei que aqui da direita é a de polícia, né? Looks ousados e padronizados pro carnaval. Mas também a mulherada, ela pode de repente usar fora do carnaval, ela só tem que fazer uma adaptação certa, né? A gente fez um mostruório aqui justamente pro carnaval. Mas a mulherada que gosta da ousadia, ela pode muito bem pegar uma peça em cima, juntar com uma peça de baixo, e ela vai tá perfeita. E eu acho legal, eu gosto muito de misturar camisetas de vários motivos, motivos que a gente diz com temas e tudo, com blazer pra ficar sóbrio, com uma calçadinha, eu acho bem legal isso. É o teu estilo como você tá hoje, é legatério, né? É, eu sempre tenho que jogar um blazer por cima, é coisa chata, né? É chato, gente. Não, Márcia, é tua cara. Eu sou chata? Não, chata não, você é uma mulher elegante e fina. Eu acho que eu nem precisei fazer muita coisa, né? Quando eu já cheguei aqui no programa... Quando ele cheguei, ele passou de um pente fino na gente. Dei só uma lapidada que você já... Essa lapidação, ela já tá com você. Você já... Tu entende da moda. Só precisando prazer, né? Sim, a gente só dá uma melhoradinha. Coisa básica. Nada muito exagerada. Eu sempre penso que você tem que ter personalidade. Acabou. Não tem que ficar vestindo tudo que tá na moda. Não tem nada disso. Diz o que você gosta. Se sentiu à vontade, você tá na moda, né? É, às vezes a gente erra. Eu levo comigo isso. Se sentiu à vontade, você tá na moda. Então pronto. E até aproveitando o Márcia aqui, que a gente... Hoje nós iniciamos no ano, né? Com o programa, esse programa maravilhoso. E aí o decorrer das quinta-feiras nós vamos trazer mais novidades. Então assim, você fica ligadinho. A gente quer agradecer sempre o seu adiço de vocês. Ela viveu essa mulher maravilhosa, né, gente? Como sempre. Porque você é maravilhoso, meu amor. Gostou da minha camisa? Eu quero uma camisa dessa aí pra eu poder usar com calçadista. Pode diz. A Pode diz que sempre seleciona as melhores camisas. Olha aqui hoje. Uma camisa exclusiva. Essa camisa tá linda. Tá linda, né? Eu quero uma dessa pra eu poder usar com calçadista. Vamos arrasar então. Vamos pedir pro Márcia providenciar uma feminina. Eu adoro camisa. Um abraço. Eu quero sempre ter uma gola bem sentadinha. Também a masculina pra mulher fica show, viu? Arrasou. Obrigada, Gelsinho. Eu que agradeço, meu amor. Mais uma quinta-feira aqui. Isso aí. Que a gente sempre, além de falar de moda, a gente bate altos papos de cabeça, né, Com certeza. A gente tá aqui pra trocar ideias, pra fazer o nosso melhor e fazer o diferencial em todas as quinta-feiras. Não, agora eu tô chique. Tá show. Quinta-feira tem mais, viu? São 11 horas e 59 minutos. Quem vem agora trazendo notícias pra gente é o nosso querido Emerson. Emersonzinho com você. Isso mesmo. Olha, muito obrigado a você estar nos assistindo nos quatro cantos da cidade de Manaus e também em todo o interior do Amazonas. Aquele abraço. Continue aqui com a nossa programação, que aqui você fica bem informado, ganha prêmios e participa do nosso programa. Olha, daqui a pouquinho nós vamos trazer notícias do município de Parinti. Cinco pessoas foram presas e acusadas pela morte do ex-presidiário Nishita. A vítima foi esquartejada no final de semana. E o Tadeu de Souza vai trazer todos esses detalhes aqui na tela do programa da Comunidade. Daqui a pouquinho. E aí E aí E aí E aí Obrigado.